Hoje estamos a fazer o nosso concerto de lançamento do nosso novo álbum Figments of the Imagination É um álbum que fala da humanidade Mais um, fala da humanidade Porque todos estamos a viver os mesmos problemas que de nós Cada vez mais nos separamos com as fraquezas do ser humano O primeiro tema, tocámos Que é o tema do novo álbum Este é o último tema Eu acho que está hoje já conhecido Algum anterior E assim, vamos ficar Can I do this? O segundo tema, tocámos É um álbum que fala da humanidade 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 Estimul! Música 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 Música